Música Sou esposo da Letícia, tenho 96 quilos, 50 anos Estou hoje com muitas alergias, com problema de hérnias e preciso muito emagrecer Como eu conheço o Alexandre já tem um ano, e na época ele era bastante gordo E com esse novo método ele emagreceu bastante Então estou procurando seguindo, vou entrar nesse novo sistema de alimentação Se Deus quiser vai dar tudo certo Bom dia pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para o saudável já Para mostrar para vocês os benefícios que esse programa me trouxe Antes essa calça aqui era bem mais apertada Está vendo agora como é que estou? Ótimo né? Pois é, recomendo esse programa a todos os que precisam perder peso Obrigado Música E aí, o que você achou desses resultados? Você gostaria de ter resultados assim também na sua vida? Se você é homem, clica aqui Se você é mulher, clica aqui E eu vou te explicar com todos os detalhes Como é que funciona o programa de emagrecimento saudável já Te vejo do outro lado Música E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.